Você conhece bem São Paulo? Você conhece o prédio da antiga estação Júlio Prestes, que guarda relíquias arquitetônicas da época do auge do café? Recentemente, um espaço destinado à cultura também foi aberto ao público por lá. E é o que a gente mostra hoje no quadro Lugares de São Paulo. A reportagem é da Tainá Figueroa. O centro de São Paulo, visto por um ângulo que você provavelmente nunca viu, o alto da construção de 1925, fica acima do quinto andar, depois de muitos lances de escada. Já esta cena é mais comum para quem frequenta o centro da cidade. O relógio da estação de trem é o segundo maior do Brasil. A vista aqui não é tão bonita quanto do lado de fora, mas o cenário é bem curioso. É aqui que funcionam as máquinas do relógio da torre da estação Júlio Prestes. O relógio foi importado da Inglaterra. Junto dele vieram outros dois exemplares. A arquiteta explica que todos os painéis funcionam separados. E a manutenção é feita pela mesma família desde a inauguração. Até hoje, o relógio que cuida atualmente, cuida há 40 anos e ele já é neto do primeiro relógio que cuidou. No lugar das 1.509 cadeiras, Palmeiras Imperiais. É difícil de imaginar, mas onde hoje funciona a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ficava o Jardim Interno da estação de trem. A Sala São Paulo tem uma das 10 melhores acústicas para concerto do mundo. Toda essa tecnologia para se conseguir um resultado acústico excelente. Além da Sala São Paulo e da estação de trem da CPTM, o prédio também abriga a Secretaria de Estado de Cultura. Em 1999, a edificação foi revitalizada e tombada como patrimônio histórico. Muito mais imponente do que outras estações da época, a Júlio Prestes foi construída com o dinheiro do período mais lucrativo da exportação do café. Os vitrais ilustram o cultivo do grão, as ferrovias e o processo de industrialização. Muito rica em detalhes, com colunas, arcos, ela é monumental, com a elegância francesa e o estilo das estações ferroviárias como a de Nova York, americanas. Até hoje, o acabamento foi mantido. No chão, mosaicos que lembram grandes tapetes. No teto, lustres clássicos. E em muitas paredes, vitrais da Casa Conrado, a primeira fábrica do Brasil. Hoje, quem passa pelas ruas do centro de São Paulo tem uma chance a mais de entrar em contato com esse prédio histórico. Essas portas foram abertas recentemente e agora aqui funciona a Estação Cultura. Uma sala aberta ao público, dedicada a receber exposições e outras programações culturais gratuitas. No momento, estão expostos painéis sobre o patrimônio histórico de São Paulo. É uma porta aberta à própria construção do futuro. Porque a cultura está aqui sempre com novas ideias, novos projetos e as pessoas nos procuram exatamente para isso. E a intenção de abrir esse espaço foi isso. Que o espaço fosse melhor aproveitado, a porta aberta à sociedade, à população. Josué trabalha no prédio há cinco anos. Até hoje, se encanta com detalhes da construção. Mas a área que mais gosta é reconhecida internacionalmente. Eu nunca imaginei que eu poderia estar trabalhando num lugar tão incrível que nem aqui, a Estação de São Paulo.